Olá misteriosos, tudo bom com vocês? Eu sou a Keila e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sempre um Mistério. De começo já te convido a se inscrever, pois estamos rumo aos nossos primeiros mil inscritos e eu conto muito com a sua colaboração desde já. Também peço que você não se esqueça de curtir o vídeo, afinal isso ajuda muito o nosso canal a chegar a mais misteriosos, tá bom? Bom, o caso de hoje é sobre uma seita macabra, mas se você quer saber tudo sobre esse vídeo, eu te convido a sentar no sofá, apagar as luzes ou não e bora comigo. Marcos Dallon Wesson nasceu em 22 de agosto de 1946 na cidade de Kansas, nos Estados Unidos. Ele teve uma família completamente desestruturada e uma infância muito difícil. Ele era o filho mais velho de quatro irmãos. Ele era filho de Carrie, uma fanática religiosa que o obrigava a enxergar tudo através da Bíblia. Tudo que ele fosse fazer, pensar ou sequer agir tinha que ser através da Bíblia. Marcos frequentava a igreja com sua mãe, ele frequentava a igreja Adventista do Sétimo Dia e segundo relatos dele, ele era frequentemente agredido pela sua mãe com o próprio livro sagrado. Segundo ele, ele era agredido todas as vezes que ele recusava ir para os cultos da igreja ou apenas quando ele queria brincar de alguma coisa que ele não podia, sua mãe via e o repreendia batendo nele com a Bíblia. Isso segundo relatos dele. O pai de Marcos se chamava Benjamin e ele era um pastor. Ele também era fanático religioso, entretanto também ele era alcoólatra. Além de um molestador de criança e um cara super agressivo. Marcos também diz que o seu pai o espancava durante o dia e o tocava durante a noite. Marcos dizia também que o seu pai fazia isso como forma de repreensão. Ele dizia que além da bebida influenciar no comportamento do pai, ele o tocava porque dizia que Deus deixava. Vivendo em um lar totalmente conturbado, não era de se esperar que Marcos tivesse então o seu comportamento totalmente comprometido ao longo da sua vida. E Marcos aprendeu então ser exatamente aquilo que o meio lhe influenciava. Ele não era uma criança comum. Normalmente crianças naquela idade, entre 4, 5, 6, 7 anos, gostam de brincar de futebol, naquela época de boneca, pião. Eram brincadeiras bem comuns da época. Mas Marcos não era assim. Ele brincava de que ele era um pastor que ele ordenava ao seu rebanho. E esse rebanho que ele ordenava normalmente eram crianças. Poderiam ser seus amiguinhos da rua ou até mesmo seus irmãos mais novos. Com o poder de pressão da mãe e a mente agressiva do pai, Marcos adquiriu isso também. Ele queria ser sempre o centro das atenções. Ele não admitia que qualquer outra criança tomasse o seu lugar. Isso poderia ser qualquer criança. Quando seus irmãos recebiam um pouco mais de atenção, Marcos ficava extremamente agressivo. Como eu disse, durante boa parte da infância de Marcos, ele tinha esse tipo de comportamento de liderança. Ele sempre queria ser o líder de todas as brincadeiras. E as brincadeiras era sempre ele que escolhia. Porém, o tempo foi passando. Lá em 1960, quando Marcos estava com 14 anos, ele se muda para São Bernardino, na Califórnia. Esse período foi um período muito conturbado na vida da mãe Carrie, do Marcos e dos seus irmãos. Porque o seu pai havia os abandonado. O seu pai já havia mostrado alguns comportamentos homossexuais durante a sua vida. E nesse período ele comprova tudo. O pai de Marcos então foge com seu próprio sobrinho para viver um relacionamento amoroso e incestuoso. Na escola, durante seu período de adolescência, Marcos era aquele típico aluno mediano. Ele não se destacava em nada, nunca fazia nada. E era aquele aluno que fazia as atividades para se manter na média. Não era aquele aluno que tirava nota alta ou que se destacava em algum esporte. Ele era simplesmente sozinho. Marcos não tinha amigos, não conversava com ninguém. Era sempre muito calado. E o que fazia com que Marcos passasse quase como despercebido ou quase como invisível na escola seria seu comportamento a não ser uma coisa. Marcos tinha mais de 1,80m de altura. Era um homem muito forte. Mas ao invés de usar camiseta e jeans, como a maioria dos seus amigos, ele usava gravata e terno para ir para a escola. Então ele era visto como um cara estranho. Então por isso ele não passava como invisível. Apesar da sua aparência de um menino alto e forte, era muito mais fácil Marcos ser intimidado do que intimidar outras pessoas. Marcos não gostava muito da escola. Como eu disse, ele não se adaptava, não tinha amigos, não conversava com ninguém. Então ele parou de ver sentido na escola. Sendo assim, no ensino médio, ele abandona os seus estudos e decide ingressar no exército. Ele ingressa nas Forças Armadas como prestador de serviços médicos. Dois anos mais tarde, ele recebe uma dispensa honrosa. Pois trabalhando nessas questões médicas, ele acabou recebendo até um prêmio, uma medalha honrosa. Um pouco depois que Marcos saiu do exército, ele conhece uma mulher. Essa mulher se chama Rosemary Solório. Rosemary era uma mulher casada e ela, com o intuito de manter um relacionamento com Marcos, ela continuou tendo seu relacionamento extraconjugal com ele. Porém, depois de muitos meses com Marcos, ela não via mais sentido no seu casamento e decidiu largar o seu marido e foi morar com Marcos junto com seus oito filhos. Lembrando que os oito filhos eram apenas de Rosemary. Ele ainda era bem mais novo. Os oito filhos eram de Rosemary do seu casamento anterior. No início do relacionamento com Rosemary, o Marcos chegou até a trabalhar num banco, mas logo ele ficou desempregado. Então, ele começou a viver de um benefício que a Rosemary recebia do governo por conta de problemas familiares. Não é especificado que benefício é esse, mas ele começou a sobreviver através desse benefício da Rosemary. Em 1971, Rosemary dá à luz a seu primeiro filho com Marcos e ele se chamava Adair Welson. No início, Marcos ficou muito empolgado com a ideia de ser pai. Como eu disse, a Rosemary já era mãe de outras oito crianças. Então, enquanto a Rosemary cuidava do seu filhinho, ele ajudava ela a cuidar dos seus outros oito filhos. Rosemary tinha uma filhinha. Ela ainda estava no seu jardim de infância. Ela se chamava Elizabeth. E ela tinha apenas oito anos de idade. No caso, Elizabeth tinha oito anos, lá em 1974. E o que Marcos começou a fazer? Marcos começou sorrateiramente se aproximar de Elizabeth, dessa criança, e ele começou a molestar a Elizabeth. Ele a tocava e depois ele dizia pra ela, sim, que isso era algo normal. Digamos que Marcos começou a fazer uma lavagem cerebral nessa criança. Ele dizia que tudo que ele fazia com ela era permitido e não havia nada de errado nisso, de que ele teria sido prometido a ela como seu marido e que Deus havia escolhido ela pra ser sua esposa futuramente. Então a criança, aos oito anos, começou a acreditar que tudo aquilo que Marcos fazia com ela era formal e que Deus queria que aquilo acontecesse. Era literalmente uma coisa muito macabra de se fazer com uma criança. Foi nessa época que Marcos, aos 27 anos de idade, se casa com Elizabeth com oito anos de idade. Ele realiza uma cerimônia ali mesmo, na sua casa, na sua sala de estar. E ele vai e faz essa cerimônia toda baseada em uma bíblia. Uma bíblia que Marcos mesmo escreveu. Ele pega as passagens bíblicas e a distorce, colocando convicções e pensamentos que ele mesmo tinha. E ele realiza esse casamento com Elizabeth de oito anos. Ele convence Elizabeth de que sua mãe sabia daquele casamento e Elizabeth, como uma criança inocente, cai na história. Infelizmente. Como eu disse, Marcos diz que a mãe da criança sabia. E ela realmente não toma nenhum partido nisso. Ela vê o que acontece, mas simplesmente ignora. Quando Elizabeth estava muito pequenininha, ele a molestava, mas ele não fazia nada muito agressivo. Porém, quando Elizabeth vai crescendo, vai chegando aos seus 12 anos de idade, entrando na puberdade, ele começa, infelizmente, a estuprá-la repetidamente e coloca na cabeça dela de que tudo aquilo é correto. E ela vai entender que aquilo é correto, certo? Quando Elizabeth completa 15 anos de idade, ela então é engravida de Marcos. E Marcos faz o quê? Diz pra Rosemary, que é a mãe da menina, que ele vai se mudar com ela. E ele casa com ela legalmente. Já que lá onde eles moravam, quando o adolescente tinha 15 anos e os pais permitiam, o casamento era legal. Então, ele faz com que Rosemary permita o casamento com a Elizabeth e diz que vai embora com ela. Já que o seu casamento com a Elizabeth, aos olhos de Deus, é o correto. Peço que prestem bastante atenção na história, já que existe uma série de pessoas nessa história e pode ficar um pouco confuso. Rosemary era a esposa de Marcos e ela tinha oito filhos. E uma das suas filhas se chamava Elizabeth, que é essa que casou com Marcos, tá bom? Então, vamos lá. Vamos continuar. Uma das irmãs mais velhas de Elizabeth foi embora de casa e deixou seus sete filhos lá na casa também. Porque ela estava com vício em drogas e dizia-se incapaz de cuidar das crianças. Lembrando também que Marcos tinha tido um filho homem com a Rosemary, que chamava Dair. Como o Marcos queria se mudar com a sua família, ele falou com a Rosemary que ele queria a van da família para eles poderem ir embora e que se ela não deixasse ele ficar com a van, ele ia embora e ia levar o menino com ela. Temendo perder seu filho, seu bebê, ela então entrega as chaves para ele, para ele ir embora e ela então fica e ele vai com a sua nova família e deixa a Rosemary para trás. Desempregado e viveu de fraldas que tramava para conseguir receber o benefício do governo, lá em 1989, Marcos foi condenado a pagar uma multa por defraudação e perjúrio. A partir disso, a família começou a viver como nômade, invadindo algumas casas vazias, morando em barracos e até mesmo em barcos. Eles sobreviviam de tíquetes de alimentação nessa época. Nesse período, onde eles ficavam pulando de casa em casa, Elizabeth começou a ter uma vida de muita agressão e de encarceramento com Marcos. Durante os anos, Elizabeth teria cerca de 10 filhos com Marcos, tendo um deles que teria morrido ainda na infância. Marcos era extremamente abusivo com a sua esposa Elizabeth e com seus filhos. Ele era muito agressivo e ele impedia que Elizabeth participasse da educação dos seus filhos. Marcos mesmo educou todas as crianças em casa e ele educava através dessa Bíblia que ele mesmo tinha escrito. Ele dizia que Jesus Cristo era um vampiro. Isso porque ele escrevia a sua própria Bíblia e ensinava através do que ele escrevia. Ele também ensinou seus filhos desde cedo que ele era um deus e que seus filhos tinham que tratar ele como senhor ou mestre. Como eu disse, toda essa história é de acordo com uma seita que ele acreditava em uma religião que ele mesmo criou. Marcos, então, cria suas filhas e seus filhos de uma forma bem específica e diferente. Ele cria suas filhas dizendo para elas que futuramente elas se tornariam suas esposas. E seus filhos ele cria de uma forma separada. Com medo de que seus filhos sentissem desejo sexual pelas suas filhas, ele coloca seus filhos para morar numa casa dentro da floresta, separado das meninas. E as meninas vivendo em um barco velho separado dos meninos. Esses irmãos e irmãs praticamente nunca se viam e também não podiam conversar. Em uma cerimônia, o homem se casou com Rubi, Ortiz, Rosa e Sofina, com 7, 8 e 11 anos de idade, respectivamente. Quando as meninas entraram na puberdade, cada uma delas, incluindo a própria filha, acabou engravidando dele. Ou seja, todo esse rebanho que ele lá na infância queria liderar, ele estava fazendo isso agora. Ele fazia filhos com suas próprias filhas, aumentava cada vez mais sua comunidade para ele, então, ter um rebanho para liderar. Registros mostram que Marcos, então, teve 7 esposas, sendo 5 delas suas filhas, 2 delas suas sobrinhas. Ele teria, então, tido 18 filhos nessas relações incestuosas. Em meio a toda essa lavagem cerebral que Marcos fazia com suas filhas, ele tinha também uma outra questão. Ele era extremamente agressivo. Ele batia nos seus filhos com taco de beisebol, com fios elétricos e com o próprio punho. Ele, literalmente, espancava todos os seus filhos. Além disso, ele dizia que as meninas, em específico, tinham tarefas específicas. Ele queria que as filhas, todas as filhas cuidassem da casa, elas tinham obrigação de lavar os seus dreads, elas também tinham obrigação de coçar suas axilas, cabeça ou qualquer outra parte do seu corpo, além de manter relações sexuais com ele. Tantos os seus filhos, tantos suas filhas sofriam agressão física. Com relação aos filhos homens e as filhas mulheres, Marcos tinha um controle maior com as meninas. Como eu disse, ele obrigava todas elas a terem relação com ele ainda muito pequenas, desde cedo. Ele dizia para suas filhas que isso era normal, que isso era apenas uma demonstração de afeto entre pai e filhas. Ele dizia que aquilo era uma forma de demonstrar carinho para suas filhas. Além disso, ele encorajava suas noivas, filhas, a competir pelo seu afeto o tempo todo. Ele queria que elas sentissem ciúme dele o tempo todo, demonstrassem ciúmes umas das outras e competisse pelo seu carinho o tempo todo. Como se ele fosse o centro das atenções, o Deus delas. Marcos era fascinado por David Koresh. Ele era um líder de culto religioso também, que tinha diversas mulheres e filhos de relações incestuosas. Mas quando a polícia fez o cerco ao complexo de Koresh, lá em 93, ele disse Esse homem é como eu, ele está criando os filhos para o Senhor. Logo em seguida, que ele viu esse cerco na televisão, Marcos então cria um plano de suicídio. Ele diz que se o governo federal tentar intervir na sua família, todas as pessoas iriam morrer. Depois disso, todos os dias, Marcos discutia com a sua família sobre o seu plano então de matar todos. É absurdo quando a gente para para pensar o quão persuasivo um homem poderia ter sido na vida daquelas crianças e adolescentes e mulheres. Quando se trata então de um homem de 1,80m, com 130kg, como desafiá-lo? Como dizer algo para um homem que frequentemente espanca e diz para todos que o que ele diz é o correto? Que ele quer ser tratado como um Deus, um mestre? Como confrontá-lo? Entretanto, algo acontece nesse meio tempo. Marcos fez lavagem cerebral na maior parte da sua família. Mas duas pessoas da família não ficaram totalmente convencidas com essa lavagem cerebral, não. Essas pessoas eram Rubi Ortiz e Sofina, duas das suas esposas, que por consequência eram suas sobrinhas também. Já havia um tempo que Rubi e Sofina estavam conversando, estavam começando a discordar do que estava acontecendo dentro de casa. Elas estavam achando que aquilo era um pouco absurdo. Então elas sentam com Marcos e conversam com ele. Elas pedem para ir embora. Diz para ele que estavam um pouco cansadas, que não queriam mais ficar na casa. Marcos então começa a ficar um pouco desconfiado, mas ele acaba deixando elas irem embora. Mas com uma condição. Tanto Rubi quanto Sofina tinham filhos com Marcos. E ele diz, vocês podem ir embora, mas as crianças ficam comigo. Desesperadas e sem ter o que fazer e já bem cansadas, as duas mulheres então decidem ir embora sem seus filhos. Então Rubi e Sofina vão embora. Elas ficam alguns meses fora de casa, absorvendo tudo que está acontecendo. Tentam levar suas vidas normalmente. Mas elas começam a lembrar e era assombroso lembrar de todo aquele pesadelo que elas viviam naquela casa. E elas começam a entender o absurdo que elas viveram durante todo aquele tempo. E entender que nada daquilo era normal. Elas entendem que Marcos roubou a vida delas, a juventude, a virgindade até. E elas começam a lembrar de seus filhos e acreditam que Marcos vai ser ruim para eles. Então elas decidem tomar uma atitude. No dia 12 de março de 2004, Rubi e Sofina vão até a casa de alguns parentes, reúnem esses parentes e vão até a residência de Marcos. Elas vão lá reivindicar os seus filhos. Como eu disse, elas estavam morrendo de medo de Marcos continuar os maltratando e elas foram lá buscar seus filhos. Reunindo parte da família para ter um pouco mais de reforço. Porém, elas não foram recebidas de uma forma positiva, não. Acontece que as esposas de Marcos receberam as duas muito mal. Com xingamentos e ofensas. Diziam que elas eram traidoras, que elas eram pessoas más, que elas estavam querendo destruir a família. Isso porque as outras esposas estavam tão loucas com essa lavagem cerebral de Marcos que elas estavam achando que as outras mulheres eram traidoras. Então, elas foram recebidas muito mal. Enquanto as mulheres ficavam xingando as outras, Marcos ficava numa serenidade só. Calmo e quieto, como se nada estivesse acontecendo. Rubi e Sofina, então, começam a bater na porta desesperadamente. Socar a porta mesmo. Elas queriam seus filhos de toda forma. E elas começam a entrar num desespero total. E aí começa uma gritaria dos dois lados. Fica a Rubi e a Sofina gritando lá de fora, querendo os filhos. E as outras mulheres de Marcos lá dentro, gritando, xingando, né? Como isso não era comum na rua, os vizinhos, já curiosos, começam a sair das suas casas porque tava muita gritaria. Eles queriam saber o que tá acontecendo. Eles vão lá, observam, vê que tá tendo uma confusão. E tantos parentes que estavam presentes, tantos vizinhos já acionam logo a polícia. A polícia, então, chega no local e Rubi e a Sofina explica pra polícia o que tá acontecendo e diz que o Marcos vai fazer mal pros seus filhos. Porque lembra do pacto que ele falou que se a polícia tentasse intervir, ele ia matar todo mundo? Então, a polícia chega e a Rubi e a Sofina lembram desse pacto na hora e falam Por favor, gente, alguém faz alguma coisa. O Marcos vai matar nossos filhos porque ele prometeu que se a polícia intervisse, ele ia matar. Mas aí, então, a polícia não faz absolutamente nada, guarda essa informação. Depois que a polícia começa a falar no megafone pro Marcos sair de casa, aí que elas entram no desespero total e caem em pânico. Porque elas entendem que o Marcos percebe a presença da polícia e aí elas já imaginam o pior. Depois de algum tempo daquela confusão, daquela gritaria, Marcos, então, decide tomar uma decisão. Ele vai até a porta, abre uma fresta da porta e vê o que que tá acontecendo. Vê lá suas antigas esposas, vê a polícia e a polícia fala com ele. Fala pra ele liberar as crianças porque vai ser melhor pra ele e tal. Ele conversa alguns minutos com a polícia. Marcos diz, então, pra polícia que ele vai sim liberar as crianças, mas que antes ele vai despedir delas. A polícia concorda com isso e ele vai e fecha a porta novamente. Grave erro que a polícia cometeu. Marcos, então, entra pra dentro da sua casa, pega um rifle calibre .22 e vai em direção ao seu plano maligno. Segundos depois que Marcos entra pra dentro da casa, se ouve uma série de tiros. Marcos, então, assassina nove pessoas que estão dentro da sua casa. Ele atira na cabeça de todas as pessoas que estão lá e o tiro é nessa região, entre os dois olhos. Marcos, ele empilha os corpos em uma sala de acordo com suas idades. Na hora que Rubi e Sofina ouvem os tiros, elas literalmente caem no chão de pânico e desespero. Como eu disse, a Rubi e a Sofina ouviram os barulhos de tiro. Porém, os policiais afirmam que não ouviram nenhum tiro, não. E o chefe de polícia confirmou, disse que não ouviu. Mas os vizinhos, os parentes, como todo mundo ouviu os tiros, menos a polícia. Pois é, algo estranho aí, né? Mas a polícia entra em ação mais de uma hora e meia depois. Marcos, então, abre a porta da sua casa calmamente, mais de uma hora e meia depois do barulho dos tiros. O que, tecnicamente, gerou uma indignação dos parentes e dos vizinhos foi que a polícia, assim que ouviu os tiros, deveria ter adentrado a casa. E isso não aconteceu. Eles permitiram que ele ficasse dentro da residência muito tempo depois ainda dos disparos. Enquanto alguns policiais algemavam Marcos e ele estava tranquilo, como eu disse, ele não esboçava expressão alguma. Uns policiais algemaram e já tentaram ele fazer a prisão. Outros policiais entraram dentro da casa, começaram a gritar o nome das crianças. Rubi e Sofina também entraram na casa desesperada procurando seus filhos. Mas a resposta, infelizmente, foi o silêncio. A polícia gritava, falava que já era seguro para elas saírem e, infelizmente, não obtinham nenhuma resposta. Um dos policiais ficou pasmo quando ele chega numa sala e vê uma série de caixões empilhados. Eram caixões de mognos. Todos eles estavam empilhados na parede e ele ficou assustado porque ele achou aquilo extremamente bizarro. Um policial, então, em específico, vê um corredor escuro e ele vê uma porta no fundo desse corredor. Ele vai andando em direção a esse corredor, em direção a essa porta. Abre a porta e ainda está tudo muito escuro. Ele está com uma lanterna na mão, tenta observar tudo, mas não consegue enxergar quase nada. Sua missão agora é achar o interruptor dentro daquele quarto para tentar ver o que está acontecendo. Ele, então, procura o interruptor e tal e ele vai e acha o interruptor e acende a luz. Mas o que ele não imaginava é que ele se depararia com uma cena digna de filme de terror. Quando ele acende a luz, ele vê uma série de corpos empilhados no chão. Corpos de bebês, crianças, jovens, mulheres, todos ensopados de sangue. O sangue empossou mesmo em volta dos corpos. E quando ele apalpa o corpo de uma das crianças, ele vê que o corpo da criança ainda está quente. Ele, desesperado, chama outros policiais para poder ajudar, pede um policial para chamar uma ambulância, né? E enquanto outros policiais olham o curso das vítimas. Infelizmente, nenhuma vítima sobreviveu naquele massacre horrível. As vítimas eram Sabrina, tinha 25 anos, Elizabeth, tinha 17 anos, Ilabel, tinha 8 anos, Aviv, tinha 7 anos, Jonathan, de 7 anos, Sedonia, 2 anos, Marshall, de 2 anos, Ethan, de 4 anos e Jeva, de apenas 1 aninho. Marcos foi detido na prisão do condado de Fresno, sob fiança de 9 milhões e acusado de 9 acusações de homicídio. Os resultados de DNA deram ao tribunal evidências totais dos abusos sexuais cometidos por ele. Ele foi acusado de 14 acusações de abuso sexual. Sua esposa, Elizabeth, sua filha, Kayane e sua sobrinha, Rosa Solório, continuariam a dar apoio a Marcos durante o julgamento. Dizendo que ele era um ótimo marido e um excelente pai. Elas então negam todas as acusações contrárias que colocaram sobre Marcos. Mesmo diante de todas as provas, de todos os depoimentos, de todos os exames, Marcos se declarava inocente. Ele realmente acreditava que tudo aquilo que ele criava, que aquela bíblia, seus ensinamentos, era algo correto que Deus queria. O julgamento de Marcos então duraria 3 meses e mais de 50 testemunhas a depor. O advogado de Marcos declarou que quem fez a chacina foi Sabrina, de 25 anos, e que após matar todos os outros, teria se matado. Esse era o argumento que ele usaria para poupar Marcos. Porém, os promotores afirmavam que Marcos era sim o responsável pela morte de todos. A promotoria diz que mesmo que Sabrina tivesse cometido esse crime, Marcos ainda assim seria o responsável. Pois ele teria treinado seus filhos para matar e para morrer. E que se Sabrina tivesse feito então a chacina, ainda assim a culpa seria ele. Já que ele colocou na cabeça dela desde a infância que ela deveria matar ou morrer. Então isso não convenceu o júri, não. Durante o julgamento, Elizabeth afirmava que Marcos era um marido excelente e que ele nunca tinha abusado das suas filhas, nem das suas sobrinhas. Ela chorou muito durante o julgamento do seu marido. E toda vez que ela ia responder uma pergunta, ela olhava para o Marcos e respondia. Consegue ver como ele tinha controle dela até mesmo no julgamento? Era como se todo mundo percebesse que ele tinha controle sobre ela ali. Marcos tinha um filho de 22 anos que também depôs no seu julgamento. Ele também se chamava Marcos. E esse filho, ao depor, disse que ficou um pouco confuso. Pois ele teve uma oportunidade de conversar com suas irmãs. E ele ficou muito surpreso quando descobriu que elas não podiam namorar. Elas eram proibidas de namorar. Porém, elas sempre apareciam grávidas. Como elas poderiam aparecer grávidas se elas não podiam namorar? E o pai, Marcos, obrigava as irmãs a falar que era por inseminação artificial. Quando o seu filho descobriu que era fruto de um relacionamento incestuoso com o pai, ele disse se sentir enojado. Um outro filho de Marcos também depôs. Seu nome era Serafino. Ele disse que quando era criança, ele apanhou do seu pai por 30 dias consecutivos. Pelo fato dele ter pego uma colher de creme de abdoí pra comer, pois estava com fome. O pai, então, espancou por 30 dias. Sofina, que foi uma das mulheres que estava lá na porta junto com o Rubi, disse que Marcos espancou o seu bebê com apenas um mês de vida. Porque o bebê estava chorando e ele espancou ele até as suas perninhas sangrarem. Era realmente medonho. Então, no dia 27 de junho de 2005, após um longo período de julgamento, Marcos Welson foi considerado culpado das nove acusações de assassinato e de 14 crimes sexuais, sendo sentenciado à morte. Hoje em dia, ele está com 75 anos de idade. Atualmente, ele está na prisão estadual de San Quentin, na Califórnia. E ele está no corredor da morte, aguardando seu destino final pra execução. Nós podemos, então, perceber visivelmente que Marcos tinha, sim, alguns problemas psicológicos que foram agravantes por conta da sua infância traumática. Nada disto é justificável, porque, independente do que acontece, eu sempre acho que a pessoa deveria, sim, procurar uma ajuda profissional para que ela possa lidar melhor com seus traumas. Algo que eu preciso destacar pra vocês, que eu acho que vocês perceberam, foi a negligência da polícia. Ao meu ver, acredito eu que quando a mãe, desesperada Rubi Zofina, estava na porta falando que ele tinha feito um pacto de assassinato, a polícia deveria, sim, ter derrubado a porta e tentado pegar as crianças da casa. Mas não. Foi mais de uma hora e meia após os disparos. Eu achei isso extremamente horrível. De acordo com as minhas pesquisas, eu até procurei pra saber se houve, sim, uma consequência para os policiais com relação a isso, mas nada foi dito. Como eu disse, o próprio chefe de polícia disse que a polícia não havia ouvido os disparos. Então, acredito que essa tenha sido a desculpa para eles não terem adentrado a casa naquele momento. O que não deixa ainda de ser algo negligente, ao meu ver. O que você acha? Você acha que eu tenho razão nessa questão que eu acho sobre a polícia? Você teve a mesma impressão que eu? Ou você acha realmente que a polícia estava fazendo o seu trabalho da melhor forma possível? O que você acha também da sentença que ele recebeu? E ele está no corredor da morte? Você concorda? Você discorda? Deixe pra mim nos comentários que eu vou levar muito em consideração a sua opinião. E eu gosto muito de ver a interação de vocês aqui comigo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sempre faço com todo carinho pra vocês. E eu também espero que vocês se inscrevam, não esquecem. E eu já te espero no próximo vídeo também. Assista o anterior, tá bom? Tchau!